A solenidade alusiva aos 167 anos da Polícia Militar do Paraná foi realizada no 3º BPM em Pato Branco com a entrega de medalhas a praças, oficiais e civis. É um momento utilizado pela Polícia Militar para lembrar a história da corporação. 167 anos de Polícia Militar, uma história, toda uma história em benefício da população do Paraná ao povo do Paraná. Junto da segurança pública, tentando fazer coisas melhores para que a população se sinta cada vez mais tranquila. E também são 63 anos de batalhão, do 3º Batalhão de Polícia Militar, que se envolve também com o desenvolvimento do município que tem 67 anos de idade. Ex-comandantes do 3º BPM também estiveram na solenidade. Nós, numa data comemorativa como essa, que nos dá muito orgulho por tudo que temos feito pela sociedade, pelo que os nossos antepassados também fizeram, agora premiando os nossos policiais, concedendo medalhas para eles, medalhas de reconhecimento pelos bons serviços prestados. A Polícia Militar, de forma sempre atuante, busca estar com a comunidade, verificar as suas dificuldades no segmento de segurança pública, a fim de que possamos, dessa forma, ter uma sociedade mais tranquila e segura. A solenidade de comemoração dos 167 anos da Polícia Militar do Paraná foi realizada aqui no pátio, ao ar livre, por conta dos cuidados com a pandemia de Covid-19. Além dos militares homenageados com a medalha Sentinela de Honra ao Mérito, também foram laureados civis, como o médico doutor Paulo Roberto Mussi, pela história de contribuição do setor de saúde em Pato Branco e para com a Polícia Militar do Paraná. O Tenente-Coronel Gerson Zocchi representou o Governo do Estado na solenidade, destacando a importância da história da corporação para o Estado. Por ter servido por longos anos aqui junto ao Terceiro BPM, também me sinto honrado pelo convite aqui do Major Araldo, que atualmente é o comandante do Terceiro Batalhão, para fazer parte da solenidade hoje, então, na entrega de referências elogiosas e a medalha Sentinela do Sudoeste, que representa um reconhecimento por parte do comando do batalhão a pessoas da comunidade e aos policiais militares que aqui servem pelos serviços prestados de apoio à nossa instituição.